O dízimo tem um papel importante nas ações sociais da igreja. O mês de novembro é um marco para a conscientização desse ato de generosidade. Vani e as irmãs da paróquia São José, em Vespasiano, levantaram cedo e vieram para um encontro com muita fé e devoção. A dona de casa é vice-coordenadora da pastoral do dízimo na comunidade em que congrega. Veio em busca de conhecimentos. Aqui o encontro é muito importante porque, além da unidade da pastoral, tanto das paróquias, juntamente aqui na arquidiocese, e a questão da aprendizagem que a gente leva, as novas formações, os exemplos, as trocas de experiência de uma comunidade com outra. No encontro, os fiéis e membros da pastoral do dízimo participaram de missa, momentos de comunhão e de aprendizado. O evento abre o mês do dízimo. Novembro é dedicado à conscientização da importância do mandamento bíblico. O principal objetivo é celebrar por todos os dizimistas da nossa arquidiocese de Belo Horizonte e dar abertura à campanha do mês de conscientização sobre o dízimo em toda a arquidiocese. A pastoral do dízimo é um grupo de agentes que tem por dever cuidar dos dizimistas, cuidar da evangelização sobre o dízimo e também desses dizimistas, para que eles se sintam pertencentes à comunidade paroquial. A pastoral do dízimo tem por objetivo conscientizar os fiéis sobre a importância do participar e da importância do dízimo. Na igreja, as ofertas são divididas em três esferas, o partilhar, o compartilhar e o celebrar. Foram as doações, por exemplo, que fizeram com que a igreja construísse aqui a Catedral Cristo Rei, que foi sede do encontro. Ensinamentos abordados pelo padre Giovanni Pereira, que celebrou a missa. Eu vejo como o grande passo que damos e também de comunhão com a nossa igreja, que está vivenciando a etapa do sínodo. E exatamente, estamos olhando o dízimo como uma expressão de uma igreja sinodal, que vive a comunhão, a participação e a missão. Então, nós estamos hoje aqui reunidos com todas as comunidades de fé para abrirmos este mês do dízimo em nossa arquidiocese, valorizando a participação de cada dizimista que sustenta a evangelização em nossa igreja e também motivando novos membros que venham participar conosco dessa missão. Com material em mãos, Ângela vai voltar para a paróquia São Joaquim em contagem, com muitos esclarecimentos sobre o dízimo. O que aprendeu aqui, vai compartilhar com outros fiéis. Quero vir aqui para levar alguma coisa para a nossa paróquia, que Deus abençoe, que eu consiga levar mais criatividades para o nosso dízimo da paróquia São Joaquim. É muito importante, o dízimo, todo mundo tem que ser dizimista, devolver a Deus o que ele recebe no seu dia a dia.